Ok. Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa reunião pública ordinária da diretoria, solicitando o secretário que chame o próximo item da pauta. Retornando aqui no item de número 22, ao processo 48.500, 45.60, 2015, dígito 13. Resultado da audiência pública 73 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta orçamentária do ONS, referente ao exercício de 2016, e avaliação da peça orçamentária. Diretor-relator, doutor José José Rosa, informe que há pedido de sustentação oral. O ONS é pessoa jurídica de direito privado, sob forma de associação civil, sem fins lucrativos, instituído pela Lei nº 9.648, 98, e regulamentado pelo Decreto nº 5091, 2004, com o artigo 1º atribuiu o anel à sua fiscalização e regulação. Assina de competência da agência a aprovação do orçamento anual, conforme dispõe a resolução nº 373, 99, e o estatuto do ONS, aprovado pela resolução autorizativa nº 328, 2004. Em 05.10.15, o processo vê a minha relatoria. Em 04.10, o ONS apresentou à ANEL um documento que trata a adequação da performance organizacional praticada pelo ONS, a Lei nº 10.101, que trata a participação dos lucros e resultados. Em 05.10.15, reunião realizada na ANEL, o ONS apresentou o desdobramento de seus seis objetivos estratégicos, correspondente a 20 ações estratégicas associadas ao programa de performance. Em 05.10.15, a ONS encaminhou sua proposta de orçamento para o ciclo de janeiro a dezembro de 2016, em atendimento à resolução normativa nº 677, de 15, que aprovou a compatibilização do ciclo orçamentário do ONS com o ano civil. Em 05.10.15, a SFF emitiu nota TEC 312, referente à análise preliminar da proposta de orçamento 16, do plano de ação 16.20, encaminhado pelo ONS. Em 05.10.15, o colegiado da ANEL deliberou pela instalação de audiência pública o objetivo de colher subsídio de informações pela aprovação da proposta de orçamento do ONS. Em 05.10.15, foi publicado no Diário Oficial o aviso de abertura da audiência pública para o intercâmbio documental no período de 05.10.15, a SFF solicitou envio de previsão orçamentária para a execução do sistema de acompanhamento e manutenção do ONS. Em 06.11.15, a SFF solicitou ao ONS o envio de proposta orçamentária alternativa enviada em 05.10, na qual não conste a previsão da extensão da PO 2016 aos diretores. Em 05.11.15, o ONS encaminhou a ANEL as informações adicionais referentes à proposta orçamentária de 06.10. Em 08.12.15, o ONS apresentou o documento de natureza jurídica, datado de 05.12, que é trato da avaliação sobre a possibilidade de implementação do plano de participação e resultado de autoria da Ernest Young, assessoria empresarial limitada. E por meio da nota 337, de 11.12, a SFF apresentou sua avaliação contra o orçamento do ONS. É o relatório. Um convido para sustentação oral, o doutor Hermes Chip, diretor-geral da ONS. Bom, para esse item, nós tivemos um processo bem mais articulado com a ANEL, com o diretor-relator, desde o ano passado. No ano passado, eu tenho a identificação de que o diretor-relator, que foi o doutor Tiago, ele identificou no processo a necessidade de que nós deveríamos mandar essa proposta de performance com antecedência, porque não podia haver uma modificação pretérita pelos compromissos já assumidos. Então, esse ano, em função disso, a coisa evoluiu bastante. E com relação à parte da interação com a agência, foi muito interessante. Eu vou apresentar, basicamente, três aspectos que eu considero os mais relevantes. O primeiro deles é a prerrogativa que nós temos de fazer uma redução no orçamento, ou de 9,5 milhões, ou entre 9 e 9,5, em função da alternativa que possa ser definida pela ANEL, em articulação com o Conselho, de redução através de cargos e tributos, que a lei que foi homologada em 2001 e agora modificada em 2013, permite que a gente faça isso. Acredito até que nós tenhamos identificado isso um pouco tarde. Deveríamos ter entrado com essa solicitação já, talvez, em dois orçamentos anteriores, desde 2014, que ela foi homologada em 2013. Bom, esse é um ponto. Então, eu vou fazer uma colocação na apresentação. A outra é com relação a se as metas da performance são estratégicas ou não. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós, eu vim aqui pessoalmente, porque eu fiz questão de absorver todos os detalhes internamente, para vir pessoalmente. Eu vim com dois diretores, dois não puderam vir. Veio eu, Ixivan e Alva, numa reunião com 15 pessoas da ANEL, superintendentes, coordenada pelo Veras, que é o assessor aí do Dr. Jurosa, e onde nós pudemos explicar todos os aspectos que nos foram solicitados e depois até a complementação. Mas a questão desse tema, se é estratégico ou não, depende muito do que está por trás da cabeça de cada um, das premissas, para considerar uma coisa estratégica ou não. Então, embora tenha feito essa reunião, o tempo falou mais alto do que o entendimento. Então, eu acho que, eu espero que nesse pedido de reconsideração, Dr. Jurosa e a diretoria, haja um tempo de nós interagirmos melhor. Porque das 12, 4 delas, eu concordei e falei, ah, isso aqui não é muito relevante. Mas essas 8 aqui, eu considero que são da forma como a gente vê. A gente vê a parte estratégica, não é só inovação tecnológica, não. Porque no operador, uma melhoria de processo ou de produto, que gera insegurança, como é o caso da programação diária e do montador de comp. Exemplo típico para mim. Nós temos, por exigência da própria ANEL, uma auditoria, que a gente tem uma despesa de um milhão por ano, por não ter um sistema legado, seguro, que é o que a ANEL está exigindo, e não ter a interferência do engenheiro na hora de transferir um dado e tal, porque pode ocorrer em erro, como já ocorreram várias vezes. Então, essas questões são estratégicas em função da segurança e da produtibilidade do resultado, da reprodutibilidade do resultado por qualquer agente, que é o processo do operador. Porque são processos que têm rebatimentos comerciais no agente. E na própria otimização do sistema e na redução de custo, de custo de operação. Então, eu dei um exemplo, mas tem outros exemplos. E a outra questão, o terceiro tema, é o plano de ação. Plano de ação, houve um corte de alguns projetos que eu gostaria muito de discutir. E eu cometi, talvez, um engano, porque eu priorizei o entendimento com relação à performance, e não priorizei o entendimento com relação ao plano de ação. Talvez por ter maior convicção de que aquilo estava correto na minha cabeça, e não haveria grandes dúvidas e tal. E houve questionamentos com relação a realizar um investimento, um despêndio, nesse tipo de projetos, que eu vou mostrar rapidamente aqui. Mas eu acho que, para esse assunto, doutor Jurosa, o diretor relator e diretoria gostaria de fazer uma reunião, outra talvez de performance, pode ser até nesse período de Natal, ficaria à disposição para o horário e o dia que vocês quisessem, mas eu acho relevante para melhorar o entendimento comum entre a NEL e o operador, ou até a divergência para vocês decidirem. A decisão fica a cargo de vocês. Mas eu gostaria de ter mais espaço para tentar fazê-los entender da importância estratégica com relação às metas da PO e do plano de ação com relação a esses cortes que foram feitos, de projetos que eu considero vitais para a melhoria dos resultados e do operador. Então, vamos lá. O primeiro ponto, a outra coisa. Eu não vim aqui para esse primeiro aspecto, o doutor Jurosa é testemunha disso, eu já saí do processo. Veio o doutor Maurício, na última reunião com você, que eu fiz questão de não vir, porque a condicionante, ela está relacionada com o benefício para a própria diretoria, segundo os pareceres jurídicos. E aí eu falei, olha, por questões de ética, é melhor você ir lá conversar com o doutor Jurosa sozinho, já que o conselho é o responsável por isso agora, não é mais a diretoria. Você vai lá e explica para ele. Foi o que aconteceu na última reunião, onde eles tiveram até mais liberdade de discutir pontos de vista diferentes daqueles que eu já coloquei. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser rápido aqui. Eu que passo? Aí ele passa. Ah, está bom. Então, está aqui, esse é o primeiro ponto. A proposta orçamentária, que no relatório da SFF, junto com as outras superintendências, nós recebemos na sexta tarde, nós tivemos tempo de analisar. Então, a proposta, ela contempla uma parcela remuneratória como participação de lucros e resultados, em conformidade com a lei, essa que eu falei de 2000, alterada em 2013, com significativa redução de encargos sociais e tributos, próximo a 10 milhões no orçamento do ONS, contribuído com o princípio da modicidade tarifária. E pelos estudos elaborados pela área jurídica do ONS, à luz do que dispõe a lei, a única forma, isso eu entrei com um detalhe, porque eu fiquei preocupado de que isso fosse interpretado de uma outra maneira, e que a única forma de fazer jus a essa redução era estender essa participação, que os empregados já têm, mediante a alteração do estatuto social. Aí, no final, eu fiquei tão preocupado com a imagem, que eu solicitei um trabalho da nossa auditoria externa, da Ernst Tiang, sobre o mesmo tema, e ele foi coincidente. Evidentemente que pode ter outros pareceres. Era bom que vocês analisassem com todos os detalhes, para não ficar uma coisa obrigatoriamente atrelada e caracterizar benefícios, ou seja, argumentação em causa própria. Isso é o que eu não queria que fosse caracterizado, de jeito nenhum, porque foi o que eu tentei fazer. entregue ao diretor relator esse trabalho, foi nessa reunião que o presidente do conselho, o doutor Maurício, entregou ao doutor Jurosa. Bom, o que é importante destacar? Que essa alteração estatutária, que para mim é da maior relevância, porque ela não define que você tem que implementar isso. A alteração no estatuto, desse artigo 36, a alteração apenas possibilita. E uma análise mais aprofundada, pode implementar ou não. Então, a alteração do estatuto, que inibe essa prerrogativa, de você obter essa redução, eu acho que poderia ser alterada, independente do que vai ser decidido pela agência. Então, ela permite, tão somente a redução desses encargos. Então, a condicionante para tal, que consiste na extensão da PO aos diretores, deve ser posteriormente analisada pela ANEL com o Conselho, considerando, inclusive, uma colocação que foi colocada pelo nosso presidente do Conselho, para o doutor Jurosa, Jurosa, aí você pode refletir, de que podem existir outras alternativas que não onerem o consumidor. Então, acho que isso foi uma abertura, dessa condicionante, que é o que incomoda, eu entendo, que é o incômodo maior da agência, foi colocado pelo presidente do Conselho, que pode ser viabilizado outras alternativas, sem onerar o consumidor, que é a preocupação principal, acredito, da agência. Bom, dessa forma, esse encaminhamento de aprovação do orçamento, ele poderá ser feito, em função da deliberação da diretoria, de duas formas, ou na original proposta por nós, ou na forma proposta pela superintendência, pela SFF, e, de qualquer maneira, essa decisão, que tem como objetivo a redução dos encargos e tributos no orçamento da ordem de R$ 10 milhões, ser decidida depois. E, com uma conversa mais aprofundada, acredito que entre o diretor relator e a diretoria, com o nosso presidente do Conselho. Aliás, aqui, eu queria destacar que está aqui o nosso conselheiro, aqui, da CETEP, que testemunhou isso tudo. E essa parte aqui, eu estou falando, não como diretor geral, eu estou falando, delegada, de forma delegada, pelo presidente do Conselho, e pelo coordenador da comissão de orçamento no Conselho, quem é que apresenta o orçamento para o Conselho, não sou eu. Eu tenho que convencer ele de tudo o que a gente está propondo. Ele corta daqui, corta dali, e ele vai lá, e tem toda a liberdade, condição, e que é o que vem sendo feito. Eu faço questão, é, porque a responsabilidade não é mais nossa. A partir do momento que o Conselho, e a Assembleia aprovaram, o presidente do Conselho, representando os agentes. As outras não, as outras são mais minhas, porque são mais internas, do que, e menos relevante do que essa. Pode passar? Então, a questão de pessoal. Nós propusemos, e nós temos feito, a cada ano, a incorporação de seis operadores do sistema, nos centros de controle, nos quatro centros nossos, para reduzir despesas com horas extras, que a gente vem tendo que ter, porque não tem gente suficiente para troca de turnos, eles têm que fazer os treinamentos, e horas extras, o que está custando mais caro para nós, do que contratar. Então, há dois anos, a gente vem contratando seis operadores por ano, me parece que no total é de 24 ou 30, mas de uma forma gradativa, de forma a equacionar essa questão. E esse acréscimo foi entendido pela SFF, em articulação com as outras superintendências mais envolvidas, que esse acréscimo era lógico e deveria ser acatado. A parte com relação aos sete analistas de TI, ela tem como objetivo principal, visa minimizar a contratação de serviços de terceiros, com vantagens financeiras, economia de praticamente 2 milhões por ano, sem falar em outros tipos de riscos, que eu não quero entrar em detalhe aqui, que ninguém melhor que a agência para saber do que eu estou falando. E esses profissionais, eles serão alocados em desenvolvimento de sistemas plurianos, plurianuais, dessa melhoria de processos e resultados do operador, com redução de riscos e vulnerabilidades, que são projetos, esse site SACER, que é de apuração da geração e da transmissão, que é um projeto que está no plano de ação, que está se iniciando, ou já se iniciou, mas ainda não engrenou como deve. O REGER, a fase 2 do REGER, com essa, eu uso a palavra complexidade, porque ela traduz tudo que vem aí, que a gente discute lá no comitê de monitoramento, a preocupação com a agregação de eólica em grande quantidade, nessa expansão, que a gente olha 2019, teremos 15 mil de eólica no Nordeste, e quase 3 mil lá no Sul, e essa integração dessas fontes renováveis, a gente está preocupado, em função de ter conhecido, de certa forma, a experiência mundial, através desse grupo de operadores que a gente participa, e adquirindo e transmitindo experiências, e elas não foram muito boas, na maior parte dos países, e esses aspectos a gente está dando ênfase maior, para que não passemos, sem necessidade, esse problema que eles passaram, que é o objetivo maior desse grupo, que é a troca de experiências. Dr. Hermes, tem só o tempo aí que já... Poxa vida! Esse que está vermelho é o que já passou. Nossa mãe! Então vamos lá, mais rápido. Então, essas são as nossas propostas de contratação, e está aí a explicação. Como vai ter o pedido de reconsideração, a gente pode detalhar melhor, nesse entendimento posterior. Pode passar? O plano de ação, eu vou passar rapidamente, nós fizemos, houve um corte significativo, proposto pelas superintendências, de alguns projetos que a gente considera vital. Aí está uma evolução da infraestrutura, e procedimentos de backup, restore, disaster recovery, que eu não vou passar, mas está aí a explicação, pode passar. Projetos que a gente já investiu, já gastou um bom dinheiro. O plano de continuação, sistema de gestão de RH, que os sistemas estão obsoletos, está custando mais a manutenção do que comprar um sistema novo, com uma nova tecnologia. Desenvolvimento do sistema de gestão da programação de área energética também, investimentos já feitos, e esse, eu não preciso nem discorrer, que vocês tenham maior conhecimento sobre isso, do risco de nós errarmos, ou transferirmos simplesmente um dado, que um agente manda para outro, mecanicamente, para fazer a programação diária. 48, intervalos de meia hora, diariamente, diretrizes e procedimentos, plano de procedimento de operação. Pode passar? E aí, o montador de comp. Esse é o motivo, é o motivo pelo qual nós queremos desenvolver, e temos que desenvolver, para poder dispensar essa auditoria, que a gente tem uma despesa de praticamente um milhão por ano, por exigência da própria ANEL. Para dar o quê? Segurança, transparência, e reprodutibilidade nos resultados. O Sinocom, é um projeto que já tem, desses três milhões ali, mostrado, praticamente 80% já compromissado para pagar, e chegamos a um ponto, que temos 87% já resolvido, só faltam 13%. Então, a gente acha que, com relação ao custo-benefício, não vale a pena interromper esse projeto, nesse estágio, em função dos dispêndios, já encorridos. Pode passar? E ali, o programa de performance. Esse, eu vou, doutor Romeu, passar mais rápido, pelo tempo, porque nós já fizemos uma reunião com a ANEL. Eu falei no início, das 20 metas, as superintendências consideraram que 12 não são estratégicas. Aí, eu queria um espaço para, com o diretor relator, ou com quem vocês quiserem, para discutir, para a gente tomar uma decisão, para vocês entenderem com mais tempo, o impacto que isso daria se nós não fizéssemos. Das 12, quatro, eu já acatei. Porque, embora a gente vá desenvolvendo o planejamento estratégico, não é performance. Oito, eu gostaria de discutir com vocês, pela importância que elas têm. Não sei se tem mais alguma. Pode passar, eu já falei da performance. Pode passar, aí está o detalhamento da nota técnica, dos itens da performance, das ações. Pode passar. E era isso. Então, o que eu gostaria, doutor Romeu, de finalizar, é que eu acho que a gente não pode abrir mão, nós e a ANEL. Nós, como os propositores, eu acho que já comemos uma certa mosca, que se alheia de 13, eu deveria estar propondo isso desde 14, ou em 14, se a gente tivesse identificado. Porque é uma redução de 10 milhões do orçamento, que pode chegar a 10 milhões. Com encargos e tributos, então é vital. Então, a prerrogativa de permitir isso no estatuto, não significa que vai implementar. Eu acho que a forma de considerar o estatuto nesse espaço que a gente tem, e atrelado a esse item do orçamento, seria de fundamental importância. se depois vai implementar ou não, ou a forma de pagamento, o presidente do conselho abriu aí um espaço que ir para a ANEL para vocês discutirem. Ok? Obrigado. A procuradoria já se manifestou no sentido de que a ONS, embora seja uma entidade privada, desempenha serviço público e o custeio de suas atividades por todos os usuários de energia é compulsório, de modo que seus gastos devem ser fiscalizados pelo poder público, inclusive quanto ao respeito aos princípios da eficiência, economicidade e, sobretudo, da modicidade tarifária. Sendo os recursos destinados aos custeios do ONS em grande parte obtidos juntos a todos os usuários via tarifa de energia, a má gestão desses recursos onera indevidamente o serviço, ofendendo o princípio da modicidade tarifária de observância compulsória por força do artigo 6º para 1º da Lei 8.98795. No caso, nos termos do artigo 13 da Lei 9.964898, a ANEL é que compete a fiscalização do ONS, de modo que a agência deve criteriosamente analisar os dispêndios feitos pela entidade, dispondo, inclusive, de competência sancionatória que já é disciplinada na Resolução 63-2004 para responsabilizá-la em caso de má gestão. Nesse sentido, a Procuradoria emitiu o parecer 290-2013, opinando pela possibilidade jurídica de ANEL editar uma resolução normativa para fixar o regramento para o ONS exercer a gestão eficiente e eficaz de seu orçamento, definir o montante do orçamento anual a ser suportado pela tarifa de transmissão e pelos agentes associados e fixar a possibilidade de o ONS utilizar receita extra-orçamentária para determinados fins. De longa data, constata-se a necessidade de aprimoramento do processo de aprovação do orçamento do ONS, bem como do acompanhamento de sua execução, notadamente quanto à fiscalização das prestações de contas. As questões hoje enfrentadas têm origem na própria atuação da ANEL, que há muito deveria ter redesenhado o processo de instrução, aprovação e fiscalização do orçamento do ONS. Entre as condições para a aprovação do próximo orçamento, seria indispensável a aprovação da prestação de contas do exercício anterior, o que exigiria um acompanhamento para e paz da sua execução. O fato é que se negligenciou na formulação das alterações na estrutura da governança e no debate das fontes de recursos para financiar o orçamento do ONS. Para o exercício de 2016, menos de 3% provém da contribuição dos associados. Assim, cerca de 96% dos recursos destinados ao custeio das atividades do ONS são arcados indiretamente pelos consumidores de energia elétrica via tarifa. Também não se concretizou a efetivação das alterações da resolução 63 aplicáveis ao ONS com previsão de recursos destinados a pagamento de penalidade e eventualmente a ilha de impostos sem repasse aos consumidores. Por outras palavras, atualmente não existe um procedimento para o qual o ONS arrecada recursos para arcar com desespeso que não enquadra como uso da transmissão ou não deve recair sobre o consumidor da distribuidora exemplo das multas aplicadas pela ANEL. Todavia, com o ponto evolutivo, registra existentes iniciativas regulatórias em curso que permitirão aprimorar o processo de aprovação e acompanhamento do orçamento do ONS. Refiro-me aos normativos que trata da governança do ONS e da revisão da 6.3. Com efeito de tais constatações, a cada exercício resulta um desafio para a ANEL que deve encontrar um trade-off entre o reconhecimento de um patamar de remuneração compatível com a relevante função do ONS e as ações de fiscalizações empreendidas pelos órgãos de controle que visam delimitar ou no mínimo se certificar de que os benefícios concedidos aos empregados do ONS estão condizentes com a prática do mercado de modo a desonerar o consumidor sem prejuízo à segurança do setor elétrico. Quanto à apreciação da proposta orçamentária do ONS para o ciclo 2010-2011 diante da natureza complexa e singular do orçamento em questão, o diretor relator à época questionou se tal complexidade seria melhor enfrentada por meio de regulação exaustiva ou por alteração da governança regulatória. Como se vê, o debate do tema vem de longa data. Na oportunidade com base no voto condutor da decisão, o colegiado assim deliberou lá no item C que a SFF para o próximo ciclo não incorpore no orçamento do ONS para fim de repasse ao consumidor mediante encargo de uso de sistema de transmissão os valores relativos à remuneração de pessoal decorrendo de acordos coletivos de trabalho firmado em valor superior previsto na legislação. E no item E que a SFF SFF, SRG, SRT e SRE e a Procuradoria Geral da ANEL sob a coordenação da SFF, propõe num prazo de 180 dias a prefeição da resolução 373 com vista à incorporação dos melhores prazos de gestão orçamentária e governança regulatória. E em cumprimento ao disposto ao item E, SUPRA, foi emitido na nota 32 de 2012 que sugeriu os seguintes aprofundamentos no arranjo das fontes de recursos orçamentais que financiam o funcionamento do ONS com a consequente alteração do Estatuto. Então, fixar a parcela do orçamento a ser paga por contribuição associativa no percentual igual a 8,11 e definir como receita extra-orçamentária os recursos recolhidos pelo ONS diretamente dos seus membros associados, mas não passíveis de reconhecimento para repasse tarifas do serviço público. E a referida nota técnica propôs que a porcentagem do orçamento a ser coberto pela TUST e pela contribuição associativa fosse fixada em normativo da ANEL, sugerindo, conforme item 1 acima, fixar a contribuição associativa em 8,11 percentual para esse verificado no primeiro orçamento do ONS. Vale lembrar que o percentual de 8,11 para a cobertura do custeio via contribuição associativa não foi restabelecido, o que também não será possível para o exercício 16, pois, inexistindo normativo nesse sentido, de acordo com o Estatuto do ONS, cabe à sua Assembleia Geral aprovar a contribuição dos membros associados. E, por consequência, a parcela preponderante que viabiliza o orçamento do ONS advém de recurso em cargo do uso do sistema de transmissão, enquanto a contribuição dos associados tem respondido por parcela mínima. Não há como discordar contra a edição de resolução normativa, conforme sugerindo a nota TEC 32, fato que contribuirá para mitigar as dificuldades verificadas de cada aprovação da proposta orçamentária. Contudo, entendo que o mero restabelecimento do percentual original de participação da contribuição associativa é medida paliativa, que não afasta a questão central, o uso expressivo do recurso do consumidor de energia elétrica via tarifa. E, nesse sentido, proponho que o citado normativo de forma gradativa no ciclo 16 e 17, fixo que o orçamento do ONS passe a ser 100% custeado via contribuição associativa. Vale lembrar que a definição dos elementos que visam a melhoria da gestão do controle dos recursos orçamentários, do aprimoramento da governança e da previsão dos recursos para efetuais multas, visando a gestão eficiente e fiscal do orçamento do ONS, e o regramento para outros elementos com o fundo de recursos serão tratados oportunamente no âmbito do processo 48.500, 29.19, 98.29, que hoje foi relatado pela manhã pelo diretor André Pepitone. E, apesar de ser tratado de processos distintos, as ações que tratam de governança, fontes de recursos e penalidade de processos de aprovação do orçamento estão sendo encaminhadas de forma paralela mais harmônica. Quanto à manifestação da Procuradoria, em 2012, a Procuradoria assim opinou em relação aos gastos do ONS. O exposto entende que a ANEL dispõe de competência para fiscalizar amplamente os gastos realizados pela ANEL, inclusive contra sua eficiência e economicidade. E aqui não se discute a competência da ANEL para fiscalizar os gastos realizados pela ANEL, mas a questão central que ora se debate é que seu custeio recursos indisponíveis conforme destaca o Procuradoria nos seguintes termos. Sendo os recursos destinados para o custeio da entidade com grande parte obtido junto a todos os usuários via tarifa do sistema de energia, a má gestão desonera indevidamente o serviço, ofendendo o princípio da modicidade tarifária, de observância compulsória por força do artigo 6, parágrafo 1º da Lei 8987, traduzindo em uma prestação inadequada de serviços que lhe foram atribuídos por lei. Em 2013, a Procuradoria emitiu o parecer, opinando pela possibilidade de anel editar resolução normativa para fixar o regramento para o INES e exercer a gestão eficiente e eficaz desse orçamento. Definir o montamento do orçamento anual a ser suportado pela tarifa de transmissão e pelos agentes associados e fixar a possibilidade de o INES utilizar receita ex-orçamentária para determinados fins, cabendo ao INES cumprir por força do artigo 2º o decreto 5181, de 5081, e aproximar os agentes associados da gestão orçamentária do INES, que via Assembleia Geral poderão deliberar sobre o orçamento para o ano subsequente, incluindo a forma de cobertura dos custos administrativos do INES. Além de deliberar a qualquer tempo sobre a cobertura de despesas estimada, é melhor a menor e daquelas de caráter extraordinário. Sem dúvida, dará qualidade à proposta ao gerenciamento dos recursos e à respectiva prestação de contas ao Conselho de Administração. A despeito dos fatos mencionados no ciclo 2010-2011, para cá, houve pouca evolução. remanece à prática de valores relacionados à remuneração de pessoal decorrendo de acordos coletivos e trabalhos sem anuência prévia da ANEL, assim como não há, ainda como não se concretizou, a implantação de novas práticas de gestão orçamentária e de governança regulatória. tal afirmação encontra amparo nas constatações e recomendações dos relatórios de auditoria anual de contas 2015-036-20, referente à prestação de conta anual do exercício 2014 apresentado pela ANEL. Por oportuno, registro que o termo do atual acordo coletivo de trabalho se dará em 31 de outubro de 2016 e a data base da categoria é 1º de setembro, ressalvadas as clausas com vigência em destaque terão vigência de um ano, a exemplo da causa de reajuste salarial. Assim, tendo recomendável que o exercício 16 dessa praça seja revista nos termos adiantes propósitos. Quanto ao relatório de auditoria anual de contas realizado no período de maio de 2015 a junho de 2015 constitui uma peça de instrução que subsidia o julgamento das contas da ANEL pelo TCU e os apontamentos feitos pelo TCU têm sido fonte justa apreensão por parte do colegiado da ANEL, aspecto que impõe a adoção de ações que permitam reverter a situação de forma progressiva a partir de 2016. E o relatório em questão aborda o processo de aprovação do orçamento do INES nos seguintes termos aí colacionados. Como se vê, há nítido questionamento dos órgãos de controle em relação à aprovação da proposta orçamentária do INES, notadamente contra a adequação da remuneração praticada pelo INES, fruto da baixa transparência desses valores. Assim, como quanto a política de remuneração variável com base em performance organizacional se é devido à demonstração de que as metas estabelecidas vêm em benefício da sociedade. Não se trata de afirmação precipitada, conforme a manifestação abaixo, ocorrida também no âmbito da AP-73, que corrobora com a constatação de promover aprimoramento do processo. Então, aqui tem uma afirmação da contribuição da Eletro. E tal manifestação não é enérgida, pois, quando da AP-16 de 3, a Tractibel propôs um aumento na parcela de contribuição para 100% de maneira gradativa, exemplo, de 20% ao ano. E, de acordo com o relatório de auditoria anual de contas, a situação de atendimento às recomendações da CGU por parte da ANEL no que tange o INES é resumida a seguir. Então, para cada relatório tem uma constatação e a recomendação do INES conforme essa tabela abaixo. Então, para a CGU, as três recomendações acima encontram-se em condições dependentes de atendimento com impacto na gestão. Inevitável, portanto, a atuação criteriosa da ANEL acerca do processo de orçamentação e de prestação de contas dos recursos disponibilizados ao INES para exercício 16, traduzindo o encaminhamento e proposto nesse voto. Conforme já mencionado, o órgão de controle aponta a necessidade de observância das recomendações referentes ao processo de aprovação do orçamento do INES. Constatar, ainda, que, de modo recorrente, tem-se verificado o impacto significativo nas despesas operacionais do orçamento do INES. Destaque-se que, no ciclo orçamentário 14 e 15, as despesas têm participação de 76,25% no total de despesas previstas e que, dentre os itens que compõem a despesa com o pessoal, é a mais representativa, contribuindo com 70,33% das despesas operacionais e 53,63% de todas as despesas para o referido ciclo. Já para o exercício de 2016, verifico a manutenção desse padrão. As despesas operacionais representam 79,2% do total de despesas previstas e as despesas com o pessoal é a mais expressiva entre os itens que compõem as despesas operacionais representando 69,4% dessas despesas e 54,97% de todas as despesas previstas para o ciclo de 16. Como mencionado, o órgão de controle interno registra que, desde 2011, tem encaminhado recomendações a ANEL no sentido de que o processo de aprovação do orçamento do INES seja aperfeiçoado especificamente para que, primeiro, a política remuneratória da entidade guarde coerência com o mercado e as vantagens variáveis estejam paradas em metas por meio das quais se possa mensurar o desempenho do INES. No entender do órgão de controle interno, até apresentado, não foi apresentada solução definitiva para o tema, pois, em regra, a parcela do orçamento do INES referente à parte de pessoal é aprovada pela agência sem maiores questionamentos, provavelmente, segundo o alegado pelo fato de a ANEL não ter seguido em recomendações exalado pela CGU. E o relatório de auditoria apontado como causa da INERS da ANEL na elaboração dos estudos do mercado que justifica a política regulatória dos empregados do INES, bem como a avaliação das metas apresentadas pelo INES com o parâmetro de remuneração no programa de performance. Do exposto, creio que é chegada a hora de enfrentar a questão central da qual deriva os questionamentos relativos à aprovação das peças orçamentárias e, no caso, a principal fonte de recursos que custeia as atividades do INES. Contudo, é forçoso prever um período de transição para que o INES possa adaptar as normas e instrumentos orientadores na formulação da próxima proposta orçamentária. Quanto aos aspectos gerais da proposta, e trata-se a análise de propostas do orçamento de 16. Registre-se como alteração relevante a compatibilização do ciclo orçamentário com o ano civil. Portanto, a proposta orçamentária maior análise abrange o período de janeiro a dezembro de 16. Aliás, é a primeira vez que vai acontecer isso. E, segundo o INES, a proposta de orçamento foi, primeiro, elaborada em consonância com as diretrizes da diretoria do INES, aprovada pelo Conselho de Administração e calculada considerando os indicadores econômicos oficiais publicados no Banco Central do Brasil, no que se é ver a valor de custeio. E a proposta orçamentária apresentada em 31 de 10 e 15 é uma proposta orçamentária no total de 601,10 milhões conforme o 4 a seguir. Hídros operacionais, 559 milhões, plano de ação 2016-2020 é 33,515 milhões e aquisições de vitorias, 8,4 milhões. Então, em relação ao ano de 2014, era um total de 567 contra 601. Então, um aumento em torno de 5,9. Quanto às informações adicionais que foram informadas via ofício 681, por solicitação desse relator, a SFF requeriu envio de propostas de orçamento sem contemplar o alcance da performance de 2016 ao diretor do INS, admitido a possibilidade de prever tal pagamento apenas ao quadro pessoal próprio do INS conforme se deu nos ciclos anteriores. E, em atendimento a essa solicitação da ANEL, o INS encaminhou a proposta orçamentária alternativa considerando os efeitos contra os encargos trabalhistas e ou tributários nas hipóteses de não extensão da PO aos seus diretores, cujos resumos estão no quadro a seguir. Então, aí uma proposta original de 601 e as informações adicionais dariam 610, que é os 9 milhões da diferença. Então, ela aumenta um pouco porque ela está acrescentando aqueles 9 milhões que seriam tirados como benefício de não de seguir a lei que permite todo esse benefício fiscal, a 10101. Ao enviar a nova proposta, o INS ratificou a manifestação de que acompanhou o propósito original no sentido de que a adequação da PO praticada pela INS é a lei 10101 que dispõe sobre participação de lucros e resultado propiciou a redução de 9 milhões e 69 mil reais resultando da isenção de encargos trabalhistas previstos na citada lei além da redução de tributos contribuindo para a modicidade tarifária. Vale registrar que as informações adicionais também foi solicitada a indicação do quadro de fonte de receita para fazer frente às despesas orçamentárias e assim o quadro a seguir apresentado as fontes e recursos tanto para a proposta original quanto para a proposta ajustada está aí explicitada e para o exercício de 2016 faz necessário então no montante 610 milhões e 79 mil conforme já destacado a principal fonte de recursos no valor de 568 milhões provendo em encargo de uso do sistema de transmissão 95.8 e 17 milhões da contribuição de associados e o restante 7 milhões e 900 corresponde à disponibilidade de caixa no início do ciclo orçamentário quanto a contribuição das audiências a PUC 73 ela não teve participação quantitativa à altura da relevância da matéria submetida à crítica dos agentes da sociedade e da audiência resultaram duas contribuições apenas uma da ABAP e outra da eletro a seguir resumida quanto a contribuição da ABAP amparada na análise crítica do atual cenário econômico nacional a ABAP em síntese recomenda que o INES faça os ajustes necessários em seus planos com o objetivo de manter para 2016 os mesmos valores absolutos do orçamento aprovado para 2015 ainda que consistente do ponto de vista fático a recomendação não pode ser acolhida pois em tese sem adentrar no mérito das rubricas orçamentária a peça orçamentária não é estática admitindo-se invaliações nos ídices que a compõem via cresce ou redução de gastos cíticos a título de exemplo as revisões contratuais por ídices previamente acordados a recomposição salarial por índices inflacionários e frutos de negociações sindicais e trabalhistas materializadas no acordo coletivo de trabalho dentre outros aspectos que norteiam os tratamentos distintos dos itens do orçamento quanto a contribuição da ELEP destaca-se que a análise do orçamento de uma entidade de importância da ONS requer informações que não estão disponibilizadas na audiência pública nem tão pouco são do conhecimento da maioria dos seus associados propõe ainda a disponibilização da proposta orçamentária com maior antecedência aos seus associados em sintonia com a SFF acolha a sugestão assim propõe que a matéria seja tratada no âmbito do processo 48.529.19 de modo a estabelecer que a ONS repasse a disponibilizar aos associados a minuta de proposta orçamentária estimada a ser submetida a deliberação associativa e possivelmente enviada a NEL com pelo menos aqui a 30 dias não 60 está errado eu vou corrigir de antecedência a submissão proposta proposta orçamentária porque 60 dias é muito prazo ficaria muito difícil para a ONS elaborar muito antes essa proposta até porque ela tem que mandar em setembro para nós a análise da proposta custeia com base no ofício 681 ande prosseguindo e informe que a análise a seguir toma por base a proposta orçamentária apresentada em atendimento ao solicitado ofício 681 que não completa contempla o alcance da performance da performance de 2016 aos diretores da ONS pela razão adiante afirmada o referido ofício solicitou envio de proposta orçamentária alternativa enviada em 30 do 10 sem considerar a extensão da PO aos diretores nessa linha a proposta de orçamento em questão aos itens de custeio é de 568 milhões o que representa uma crédito de 50 milhões em relação ao orçamento aprovado no ciclo 15 o que representa uma avaliação de 9,7 conforme está aqui demonstrado no quadro quanto ao pessoal que engloba o quadro próprio e os programas de treinio e jovem aprendiz é de 338 milhões representa 59,6% dos itens operacionais e 55,5% do orçamento total proposto com avaliação de 12,5% em relação aprovada no ciclo de 2015 o quadro a seguir apresenta de forma resumida o orçamento pessoal para o exercício de 2016 cabendo destacar que os valores em questão não incorporam ajustes procedimentos adotados pela ONS pela não realização orçamentária de diversas rubricas e itens fato que justifica a diferença entre os valores apontados pela anel de 12,5% e do ONS 11% então tem uma diferençazinha aqui e aí tem essas duas tabelas que mostra toda a composição e discriminação da folha bruta dos salários quanto ao acréscimo do quantitativo de quadro pessoal a proposta prevê o incremento do quadro pessoal em 2016 no seguinte quantitativo de 6 operadores de sistema e 7 analistas de TI e a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade e SGI se pronunciaram contra a expansão do quadro a partir da justificativa apresentada pela ONS quanto a contratação de 6 novos operadores de sistema SFE posicionou-se favorável a solicitação tendo em vista a necessidade de proporcionar o centro de operações a quantidade de operadores necessários para fazer frente a crescente complexidade operativa do SIN em função da entrada de novos agentes notadamente o segmento de transmissão e de geração que agregam novas instalações ao sistema e em relação a contratação de 7 analistas de TI e SGI se posicionou pela impossibilidade de expedir parecer conclusivo pois a justificativa para o acréscimo tem por fundamento a redução de gastos com serviços de terceiros contudo sem apresentar maiores detalhes quanto a necessidade assim seria importante aprofundar certos pontos como o histórico de gastos como o hora ex pesquisa de mercado com o valor a ser gasto em terceirização na hipótese de o quadro não aumentar no exposto acolhe a solicitação para a contratação de 6 novos operadores e de 7 analistas de TI estes porém condicionados a aprovação pela SGI até 30 de 1 de 16 a partir do atendimento por parte do INES dos requisitos suscitados pela SGI em sua manifestação na verdade ela fez uma solicitação e vai ser analisada então fica condicionado essa aprovação quanto a gratificação de função o INES propõe a criação de função gratificada para empregados ocupando o cargo coordenador técnico de operação em tempo real que trabalha na sala de controle do centro de operação cargo criado em 2015 em função da complexidade do SIM que requer durante os 7 dias da semana a presença durante 24 horas de engenheiro com experiência na sala de controle a instituição da função gratificada ainda que relevante em razão da natureza da atividade do coordenador contraria a diretriz estabelecida no ofício 625 que diz para proposta orçamentária relativa ao exercício de 2016 também deve atentar para regra geral de vedação de remanajamento de verba entre rubricas além das restrições e limitações de gastos benefícios pecuniários adicionais de pessoal tais como adicional de fer performance organizacional desvio de mercado e meritocracia traz providência tem a terência manifestação e preocupação e recomendação da CGU e a caso esses valores sejam propostos para na formulação instrumentária deverão estar suportados por aporte de recursos feitos pelos associados ou seja sem trazer qualquer impacto de órgão tarifária alega o ONS que a sistemática de trabalho anteriormente adotado previa que os engenheiros do sistema de potência executassem atividade de operação em tempo real dentro da sala de controle dos centros de operações porém não sujeito ao regime de turno interrumpo de revisamento não cobrindo 24 horas do dia tal argumento afeta apenas o quantitativo a diferença em relação à situação atual adiviria do fato que os engenheiros em tempo real passariam a ter como responsabilidade funcional efetuar a supervisão técnica das equipes de operador assim em aderência com a diretriz emanada pela SFF para a formulação do orçamento expressa no mencionado ofício e por se tratar de atividade já existente em caminho pela não aprovação da criação da função gratificada para o exercício de 2016 quanto a programa e estrutura da performance de 2016 na definição do INES a performance organizacional é um mecanismo que recompensa associado ao alcance de resultados globais e setoriais previamente fixado pela organização no ciclo 11 e 12 o INES previu o pagamento de até uma remuneração adicional e a partir do ciclo 12 e 13 passou a apresentar propostas fundamentais de até duas remunerações adicionais e para o exercício de 2016 foi mantida a previsão de duas remunerações tendo como base o mês de dezembro de 2015 a princípio a pretensão do INES de incentivar a produtividade do seu quadro pessoal visando alcançar resultados institucionais superiores mediante um programa de bonificação constitui uma forma de bem cumprir sua missão todavia para 2016 proposta orçamentária do INES trouxe duas novidades a extensão do pagamento da remuneração referente a PO também aos seus diretores e a instituição de programa de participação de resultados nos termos da lei 10101 e nesse sentido foi proposto o provisionamento dessa parcela remuneratória com programa de participação dos resultados o que ao ver do INES implicará na redução de encargos sociais e tributos contribuindo para a redução do orçamento e por consequência da multiplicidade tarifária o INES informa ainda que o conselho de administração e a assembleia geral extraordinária a partir da avaliação jurídica do alcance da lei 10101 entenderam que para fazer jus a redução da carga tributária se dispensar promover a alteração do dispositivo estatutário quanto a participação do lucro e resultado então a proposição do INES visa a redução dos encargos de tributo mediante seu enquadramento na lei que regulamenta a participação dos trabalhos em lucros e o resultado da empresa e esse plano registra que não tem não se trata de matéria incontroversa ao contrário trata-se de tema ainda de debate inclusive no ano do Tribunal de Contas da União argumento no sentido que o mecanismo só faz sentido no contexto de uma empresa com fins lucrativos o que excluiria o enquadramento de entidades sem fins lucrativos no artigo 2º da lei 10101 parágrafo 3º inciso 2º que fixa as condições cumulativas para a equiperação daquele regime jurídico porém essa é uma discussão jurídica que escapa do âmbito do presente processo apesar de o INS defender que o programa de remuneração variável atrelado ao atingimento de resultado não está vinculado à existência ou não do lucro por parte da instituição empregadora diante da lei 10101 os empregados além da possibilidade de proporcionar aos seus além da possibilidade de proporcionar aos seus empregados a participação dos lucros ou nos resultados da empresa tem por objetivo obter proveito do fato de que os pagamentos do PLR não geram encargo trabalhista e previdenciário pois não são considerados salário ou remuneração do trabalho vale mencionar que ao não se definir qual recurso financeiro financiaria os pagamentos deduz-se que o mesmo só poderá ser feito de verbo de qualquer natureza inclusive daquela proveniente de contribuições associativas quanto a gestão tributária e redução então está aqui demonstrada de acordo com o INES quanto aos encargos trabalhistas o PLR não constituiria então a base de cálculo para contribuição fundo de garantia INSS e contribuição do sistema S então daria essa economia dessa ordem e para evidenciar o impacto do programa de participação de resultado o INES destaca que o valor do APO 2015 foi de 29 milhões e meio e o crescimento para 2016 levando-se em conta o acordo coletivo 2015 e a política de remuneração levaria o valor para 31 milhões e 700 porém o montante considerado para o pagamento de duas remunerações do PLR resulta na redução dos encargos trabalhistas assim o valor orçado para o PLR será de 23 milhões e meio ocasionando uma redução de 8 milhões e 200 mil que ocorre que corresponde aos encargos trabalhistas o percentual de 35% sobre o valor de 23 milhões e 500 mil aproximadamente e essa redução dos encargos trabalhistas no montante de pouco mais de 8 milhões representa um impacto financeiro de 35% e em relação aos tributos ao deduzir os recursos destinados ao PLR reduz-se o valor do faturamento e consequentemente o montante de tributo referente a ESS PIS COFINS que é em torno de 16,6% sobre a redução do faturamento então aqui está a redução dos tributos mais ou menos quanto seriam em resumo a redução dos encargos trabalhistas no montante de pouco mais de 8 milhões representa 2,5% do orçamento de pessoal quando considerada a redução dos tributos sobre o faturamento a redução alcança pouco mais de 9,5 milhões o que representa segundo o INES uma redução total de 2,9% do pessoal favorecendo assim a modicidade tarifária segundo a lei 10.101 que está aí colacionado que para fazer jus a aplicação dessa lei o INES ou entidade sem fim lucrativo avaliou que deve entender pelo menos um dos seguintes itens legais tais como distribuir resultado a qualquer título ainda que indiretamente a dirigente administradora ou empresas vinculadas e entende o conselho administrador que dentro dos requisitos da simul que permite o enquadramento do INES seria ao item 1 porém e para tanto o INES promoveu alteração estatutária conforme a carta 1904 de 2015 que está colacionada aqui qual foi a alteração que na redação vigente lá na época naquele parágrafo único vou ler o INES não distribuirá lucro bonificação e vantagem pecuniária assemelhados a seus associados e a seus administradores sob nenhum pretexto de forma ou título e a única coisa que alterou foi a seus associados e seus conselheiros apenas então tirou os seus administradores e colocou o conselheiro no local então assim o INES encaminhou a alteração estatutária para referida adequação no no programa performance organizacional à legislação vigente para as necessárias providências de forma a permitir que sejam oferidos os benefícios tributários previstos na lei os quais foram considerados na proposta orçamentária enviada em 30 de 10 de 15 e no âmbito da ANEL a homologação da alteração estatutária promovida pelo INES deve ser tratado em processo específico por oportuno cabe registrar que a matéria se encontra em fase de instrução processual não havendo até o momento relator do tema considerando a natureza do assunto não como a ANEL de pronto firmar juízo para fim de seu reconhecimento no orçamento 16 a despeida conclusão do parecer técnico jurídico apresentado de que há argumentos consistentes para embasar a implantação pelo INES do programa de participação de resultados e da aprovação no âmbito de gestão interna do INES segundo se infere do referido parecer o INES pretende conceder bondes ou gratificação por resultado alcançado aos seus diretores estatutários parcelas dissociadas do PPR que se pretende implantar mas igualmente vinculado ao alcance de meta prevista à instituição e aos seus empregados isso porque o parecer assim consignou no caso do INES o diretor estatutário da entidade não são elegíveis ao PPR que se pretende implantar no entanto serão elegíveis para um bondo de gratificação que mesmo estando fora do ano do programa de participação e resultado direcionado apenas aos trabalhadores empregados do INES é vinculado ao atendimento de melas e resultado portanto do ponto de vista regulatório há que se avaliar a aplicabilidade da lei 10101 mediante análise jurídica percociente da procuradoria geral da ANEL antes de se proceder à anuência ao play do INES em conclusão até que a ANEL se pronuncie ao mérito da alteração estatutária o INES não está autorizado a praticar no exercício de 16 qualquer negociação entre empresas e seus empregados representados ou não pelo sindicato da categoria ou por outras instituições representativas de classe para implementar o PPR na base da lei 10101 a medida que se justifica pois ainda não ainda que não houvesse qualquer dúvida quanto à viabilidade da proposta ANEL só poderá por se pronunciar sobre a matéria após a devida instrução do processo específico e de apreciação de mérito da alteração estatutária condição sine qua non para enquadramento do INES no benefício autorizado pela referida lei tal como consignado a nota técnica da SFR não se trata de antecipação de juízo de mérito mas de mera cautela por envolver natureza trabalhista e tributária a exigir exame aprofundado ademais em 2016 o pagamento de PO aos diretores poderá ocorrer desde que atendido duas condições homologação da alteração estatutária em questão pela ANEL e o pagamento via contribuição associativa para o PO de 2016 o INES apresentou um conjunto de 22 ações estratégicas posteriormente e posteriormente em 21 do 10 foram excluídas duas ações por parte mesmo do INES quanto às metas da performance aponta a CGU que a ANEL tem aprovado o orçamento do INES sem previsão de remuneração variável baseada em PO com previsão sem contudo analisar se as metas definidas trazem benefícios ao sistema elétrico da sociedade e de modo a superar essa constatação em reunião ocorrida em 23 do 11 o INES detalhou cada uma das ações estratégicas com ênfase nos produtos benefícios esperados e na sequência a SFF solicitou análise crítica para cada uma das ações estratégicas propostas pelo INES participar dessas análises a SFF SFS RG SRT CG CT SRM SPE SRH e SGI para avaliar se as referidas ações profeciam benefício aos consumidores da sociedade em atendimento ao questionamento da CGU e ultrapassa a realização de atividades rotineiras ou institucionais do INES e aí eu coloco quais são as que duas primeiras foram para a iniciativa do INES e as outras após uma análise pela ANEL ela sugeriu excluir em síntese da análise técnica realizada tem-se como resultado duas ações excluídas pelo próprio INES e doze não foram consideradas como aptas a compor oito ações foram consideradas como estratégia portanto aptas a compor o P.O. de 2016 por essa análise criteriosa a ANEL entende a recomendação de realizar estudo quantas metas apresentadas pelo INES comparando para a remuneração no programa de performance verificando sua compatibilidade com possíveis benefícios para o sistema elétrico e para a sociedade quanto a contratações de materiais serviços e obras de engenharia e na aprovação do orçamento do INES nos próximos ciclos especificamente dos itens em que envolva a contratação de materiais serviços e obras de engenharia pelo INES a ANEL deve estabelecer critérios objetivos de análise buscando evitar contratações de ente econômico pelo operador trata de recomendação emmanada também pela CGU e os gastos propostos no serviço terceiro representam 17,4% do total do orçamento sugerido pelo INES com uma crescente de 4,9% em relação a 2015 conforme tabela abaixo e a nota técnica de forma 3,37% de forma criteriosa analisou a rubrica serviço de terceiro que apresenta um aumento de 19,1% no exercício de 2016 em relação ao mesmo período do ciclo do ciclo paradigma janeiro a dezembro de 2015 e considerou razoável a justificativa apresentada pela INES razão pela qual não se verificam óbvios para aprovação da forma supra ressalvados que tais despesas serão objeto de ulterior fiscalização e prestação de conta a despeito da minudente análise da SFF vale lembrar que o manual de contabilidade deverá incluir critérios objetivos para a contratação de bens serviços e obra permitindo assim aprimorar o processo de contratação pela INES como bem como atender a recomendação do órgão de controle quanto ao plano de ação 2016-2020 que está estimado em quase 51 milhões de reais 133 milhões e 500 aproximadamente previsto para 16 o que representa 5.6 da proposta orçamentária apresentada então está aqui para 2016 quais seriam os projetos e os programas do plano de ação foram analisados pela SGI os programas 2 e 4 a SRG o programa 5 a SCG o programa 8 e os demais pela SRT os 6, 7, 10 e 11 e dessa análise resultou um orçamento de pouco mais de 21 milhões do plano de ação que corresponde a 3,48% do orçamento total de 2016 e do total de 33 milhões e 500 do plano de ação proposto pela INES a partir da análise coordenada pela SRT foram deduzidos os valores de 4 milhões e 660 do projeto 4,25 864 mil do projeto 4,27 2 milhões e 935 dos projetos 5,2 e 5,21 3 milhões e 226 do projeto 11,1 e 613 mil do projeto 11,25 a análise consubstanciada da nota TEC 65 da SRT além de redefinir o orçamento do plano de ação do INES 2016 constata ainda a necessidade de implementar ações que fiscalizam de fiscalização para as ações que apresentaram a cresça no prazo de execução ou a cresça dos valores estatais e orçados assim como a análise das ações da PO 2016 o tempo para a análise do plano de ação também se mostrou exíguo o que reforça a necessidade de ajuste da data limite para a apresentação da proposta orçamentária do INES quanto à adequabilidade da remuneração paga aos empregados no relatório da auditoria anual de conta referente ao exercício 2013 o órgão de controle interno recomendou a ANEL a realização de estudo independente de modo a verificar a adequabilidade da remuneração paga aos empregados do INES e posteriormente no relatório relativo ao exercício 2014 o órgão do controle optou por manter a avaliação do processo de argumentação e prestação de conta dos recursos disponibilizados ao INES em razão das constatações no relatório de auditoria referente ao exercício anterior reafirmando as recomendações referentes ao processo de aprovação do orçamento em particular a realização de estudo independente com vista a verificar a adequabilidade da remuneração paga aos empregados e o relatório em questão com o recorrente crescimento das despesas de custeio em particular das despesas operacionais então aqui mostra julho 2012 13 13 14 14 15 dá um aumento e da análise do quadro assim verifica-se que o crescimento decorrendo das despesas de custeio integrando dos orçamentos do INES particularmente das despesas operacionais verifica-se também as variações significativas na rubrica novas instalações e outros projetos dentro do item orçamento plano de ação quando a manifestação crítica da ANEL de acordo coletivo de trabalho a data base para o reajuste salarial do INES é 1º de setembro com premissa a proposta orçamentária apresentada pelo INES adota como índice de correção salarial do acordo coletivo ou IPCA acumulado previsto para o período 1º de nove de 15 a 30 de oito de 16 com base no relatório FOX do Banco do Brasil Central portanto para o orçamento de 16 foi previsto um percentual de 7% a ser aplicado a título de correção salarial em 1º de nove de 16 conforme a orientação da ANEL na elaboração da proposta orçamentária de 16 como regra geral o INES deveria atentar para a vedação de remanejamento de verbos entre rubricas bem como para a restrição e limitação de gastos benefícios pessoal adicional de férias performance organização desvio de mercado e meritocracia e segundo orientação caso esses valores sejam propostos na peça orçamentária deverão estar suportados por aporte de recursos feitos por associados ou seja em trazer qualquer impacto de ordem tarifária e tais providências tem aderência com a manifestação das preocupações e recomendações promovidas pela CGU todavia na linha da delimitação dos gastos com benefícios conforme a recomendação da auditoria interna da ANEL no relatório da auditoria P de 2014 aí citado e nesse sentido e considerando o atual momento da economia nacional em que as muitas categorias sequer terão reajuste salarial não pode ANEL de plano acolher percentual de 7% a ser aplicado a título de correção salarial em 1º de setembro de 2016 no mesmo entendimento em 4 dos demais benefícios concedidos com cláusula de vigência até 31 de 8 de 16 na exemplo pagamento de gratificação de fé correspondente a 2 terços da remuneração salvo-se a cobertura dos valores superiores ao legalmente previsto resultar em contribuição associativa nessa linha faço referência à recomendação da ABAP no âmbito da P73 que recomenda ajustes nos planos do INES de modo manter a 16 os mesmos valores absolutos do orçamento aprovado para a 15 a sugestão decorre do cenário econômico nacional diverso com o crescimento de desemprego e aumento do custo financeiro do investimento retração e produção industrial dentre outros fatores quanto a propósito de encaminhamento e submeto a escolha de propósito que tem compromisso de acatamento da recomendação do CGU bem como a agenda de compromisso firmado pela ANEL com referido órgão de controle quanto a proposta de orçamento para 16 de acordo com a nota 337 bem como a documentação ajustada ao processo conclui que o INES apresentou a proposta de orçamento de 2016 no montante pouco mais de 610 milhões assim desmembrado itens operacionais 568 milhões plano de ação 33 milhões e meio aquisição e benfeitoria 8 milhões e 400 foram apresentadas explicações sobre diversos questionamentos formalizados pela SFF para justificar a elevação e a redução de custos as justificativas explicações do INES foram consideradas satisfatórias as atividades propostas e fundamentais de fato observadas pelo regulador de forma que a SFF julga consistente o valor proposto pelo operador de acordo com as análises concluídas pela possibilidade de aprovação do orçamento do INES para 2016 no valor total de 598 milhões sendo 568 referente a itens operacionais 21 milhões a plana de ação e 8 milhões de quase 100 ativos aquisições de benfeitoria conforme quadra abaixo e encaminho pela aprovação provisória proposta do orçamento do INES para o exercício de 2016 com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016 com a seguinte ressalva encaminhamento complementar conforme tabela a seguir quanto ao índice de reajuste para 2016 certamente em setembro de 2016 diante do momento da economia nacional quando a negociação do acordo coletivo o conselho de administração e os dirigentes da INES saberão avaliar de forma prudente e responsável a viabilidade de praticar a correção de 7% a ser aplicada a títulos de correção salarial em 1º de setembro de 2015 contudo recomendo a aprovação do requerido do percentual porém condicionada a sua aplicação prévia manifestação da ANEL contra as cláusas do acordo firmado pela INES em 2016 e enquadra-se nessas condições os demais benefícios concedidos com a cláusula de vigência 31 de 8 de 16 a exemplo do pagamento de gratificação de férias correspondendo a dois terços da remuneração salvo se a cobertura dos valores superiores ao legalmente previsto resultar em contribuição à societária então fica assim subida a legada ausência de manifestação crítica da ANEL nos acordos coletivos de trabalho entre o INES e as entidades sindicais tal como apontado pela CGU quanto a gratificação de função por força da diretriz emanada para a formulação do orçamento de que não haveria ampliação de gastos em benefícios pecuniários adicional com o pessoal e por se tratar de atividade já existente em caminho pela não aprovação de criação da função gratificada para o exercício de 16 que por constituir adicional fixo irá desonerar a folha líquida do salário no valor de pouco mais de 460 mil sem encargos quanto ao programa e a estrutura da performance enquanto a ANEL não se pronunciar quanto ao mérito da questão estatutária o INES não estará autorizado a praticar no exercício de 2016 qualquer negociação entre a empresa e seus empregados representados ou não pelo sindicato de categoria ou por outras instituições representativas de classe para implementar o PPR com base na lei 10.101 portanto em caminho pela manutenção e aprovação do programa de performance porém sem extensão de pagamento aos diretores para o exercício de 2016 condicionado a aprovação das ações estratégicas a eles associados até 15 de 1 de 16 nas condições definidas no item a seguir que trata as metas constantes da PO16 e diante da exiguidade do prazo para promover nova rodada de debate em torno das ações apresentadas pela INES após crítica técnica realizada pela ANEL a etapa indispensável a frente da recomendação do CGU não foi possível deliberar qual o rol definitivo das ações integrantes da PO16 para fins de remuneração variável importante essa primeira fase atende a recomendação do CGU no sentido que a ANEL analise e aprove metas capazes de garantir a atuação do INES e traga benefícios adicionais da sociedade assim propõe-se a aprovação das seguintes ações estratégicas para fim de PO porém com a ressalva que tais ações sem prejuízo da inclusão de outras desde que venham a ser objeto de análise deverão ser discutidas e detalhadas pelo INES até 15 de 1 de 16 ou seja nós excluímos algumas e podem ser colocadas outras no local não tem problema nenhum aliás é isso que a gente quer mesmo que o INES encaminhe outros e detalhe melhor quanto a possibilidade da inclusão das metas considerando que o sistema de acompanhamento da manutenção de que trata o ofício 547 da SFE é importante considero relevante o INES incluir o desenvolvimento desse projeto no orçamento de 16 ou que se for caso a sua inserção na PO de 2016 assim no prazo estabelecido de 15 de janeiro de 2016 o INES e a SFE devem debater as condições para sua concepção sobre a diretriz de que a sua inserção não venha a consumir recursos orçamentares adicionais o superreferido detalhamento tal como prevê a legislação que trata a PPR deverá abordar a metodologia de apuração de metas mediante a definição e apresentação de mecanismos de aferição e informações relativas ao cumprimento de acordo por par do INES essa está com o tempo então a remuneração variável baseada em performance organizacional em complemento a análise das ações a partir do benefício como parâmetro para a remuneração dos programas de performance propõe-se o aprofundamento para fim de remuneração variável desse estudo mediante a definição e apresentação de mecanismos de aferição das informações relativas ao cumprimento acordado por par do INES atendendo assim a recomendação para a ANEL não aprovar valores referentes ao PEO sem que esteja estabelecido metas capazes para garantir a atuação do INES trará benefícios adicionais ao setor elétrico e à sociedade quanto ao quantitativo de pessoal em caminho para aprovar a solicitação de aumento do quantitativo pessoal para 795 empregados mediante a contratação de 6 novos operadores e de 7 análises de TI e esses porém condicionados a aprovação da SGI até 1º de fevereiro a partir do atendimento por parte do INES aos requisitos suscitados pela SGI em sua manifestação quanto ao plano de ação acolha análise constando a nota TEC 65 fixou um montão de pouco mais de 21 milhões no plano de ação do INES referente ao 5 de janeiro de 16 de dezembro de 16 adicionalmente é recomendado o acompanhamento da execução técnica e financeira dos projetos componentes do plano de ação do INES relacionado ao item 156 da nota TEC 65 quanto a ações de responsabilidade da ANEL os manuais de orçamento e prestação de contas e fiscalização a ANEL se comprometeu junto a SGI desenvolver as ações de curto e médio prazo dentre elas a elaboração dos manuais de orçamento de prestação de contas e de fiscalização quanto ao plano de contas do INES em fase de atualização visa a comparabilidade com as rúbricas orçamentares em conjunto com orçamento e execução financeira e contabilidade essa ação está prevista na agenda regulatória de 2015 e 2016 para ocorrer no primeiro semestre de 16 e trata revisão da revisão da resolução 7.3 que instituiu o manual de contabilidade a ser adotado pelo INES englobando o plano de contas revisado com instruções de roteiro previsto para dezembro de 15 é pouco provável que a revisão do plano de contas havendo a audiência por venha ser aprovada neste ano em relação ao manual de contabilidade que deverá incluir critérios objetivos para constatação de bens serviços e obras previsto para junho de 16 entendo que a sua aprovação deve ser necessariamente ocorrido até o final do primeiro trimestre de 2016 assim fica atendida a recomendação do CGU para que a ANEL na aprovação dos próximos orçamentos do INES nos itens que envolvam a contratação de materiais serviços e obras de engenharia a ANEL deve estabelecer critério objetivo de análise buscando evitar contratações anticonômicas por parte do INES quanto ao manual de prestação de contas e o manual de fiscalização previsto para setembro de 2016 recomenda reprogramar a conclusão permitir sua aplicação em 2017 em conformidade com a proposta de alteração de data limite de encaminhamento da proposta do orçamento objeto item 2.5.2.2 a seguir então assim no âmbito da ANEL encaminho por reafirmar o compromisso de concluir o plano de atualização do plano de conta que engloba esse manual e determinando que a SFA conclua então esse processo no primeiro trimestre de 2016 e o manual de prestação de contas e de fiscalização determinando a SFF que finalize os dois processos até junho de 2016 portanto a partir de 1º de julho de 2016 a ONS poderá apresentar a proposta orçamentária para exercício seguinte em conformidade com o prescrito nos documentos supromencionados essas duas datas nós acordamos junto com a fiscalização não saiu sem um acordo quanto ao ajuste na data limite para apresentação da proposta de orçamento a resolução normativa 677 alterou a resolução 373 fixando a data limite de 31 de outubro para cada ano para apresentação das propostas orçamentárias do NS ANEL conforme se deu na proposta agora de 2016 contudo diante da alteração prevista no item 2.3.2 e da necessidade de permitir um período de análise por parte da ANEL compatível com o grau de complexidade da matéria faz necessário redefinir a data limite para apresentação da proposta orçamentária anual do NS portanto propõe conforme minuta de resolução anexa alterar o artigo primeiro da resolução 373 que passará a data de 30 de setembro ou seja um mês antes essa alteração proposta não trará impacto significativo para o NS que terá a prazo de 3 meses para adequar a proposta de orçamento aos comandos previstos no manual de orçamento prestação de conta e fiscalização ficando para 1º de janeiro de 2017 a plena aplicação do manual de contabilidade busca-se como medida ampliar o tempo de análise crítica por exemplo das ações estratégicas da performance cujo prazo exíguo não permitiu aprofundar o debate exigindo medidas paliativas para processar a aprovação do orçamento quanto a adequabilidade da política de remuneração se de um lado os gastos com o pessoal do NS representam o valor expressivo do orçamento de outro lado o trabalho por ele prestado requer adequado quantitativo de profissionais com elevada qualificação técnica e retribuição pecuniária compatível com tais requisitos por envolver recursos oriundos dos consumidores a CGU tem recomendado a ANEL realizar estudo de mercado independente a fim de verificar a adequabilidade dos valores remuneratórios pagos pelo NS a seus empregados e administradores bem como o quantitativo de empregados dada a natureza sui gênes do NS a empresa de direito privado sem fim lucrativo que desenvolveu um serviço público de alta relevância para o funcionamento do setor elétrico torna-se difícil a tarefa de comparação direta do seu orçamento com outras empresas e instituições públicas ou privadas aponta a SRH da ANEL que a solução recai sobre uma análise aprofundada das condições instituídas no próprio NS para avaliar a adequação do dimensionamento do seu quadro técnico e para se aferir a razoabilidade de sua política de cargos salários e benefícios como instrumento de manutenção e renovação do seu quadro técnico ambas as análises do dimensionamento da política salarial além de sua natalidade complexa exige participação ativa da própria instituição a ANEL tem defendido que o trabalho seja contratado pelo próprio NS junto a consultor e dono e de competência reconhecido nesse assunto contudo a CGU manifesta justa preocupação quanto a possível conflito de interesse na contratação e pagamento desse estudo pelo próprio NS para contornar a situação diante da necessária participação do NS nas especificações da realidade propõe-se a participação ativa da ANEL na aprovação dos termos de referência de tais contratação particularmente em relação às premissas diretrizes e metodologias a serem empregadas bem como na consistência e validação dos resultados encontrados então para para suprir o déficit de expertise da ANEL do dimensionamento de quadro barra recupramento e seleção e definição de política remuneratória de empresas privadas como o NS entende-se prudente a contratação de pareceres de consultores especializados tanto para a formulação dos referidos termos de referência quanto para a validação dos resultados final e para dar eficácia ao encaminhamento proposto fixo o seguinte prazo até maio de 16 para a formulação dos termos de referência e contratação de serviço e até setembro de 16 para a devoração do relatório conclusivo e até outubro de 16 para encaminhar as conclusões da CGU quanto à participação dos associados na elaboração da proposta de orçamento acolhendo a contribuição ocorrida na AP 73 sugiro o seguinte texto a ser incluído no ato normativo que tratará do aprimoramento da governança então isso daqui é um texto que estou propondo que vai fazer contribuição lá do que o André fez a abertura hoje então o NS deverá disponibilizar associado a minuta de proposta orçamentária a ser submetida a deliberação associativa com pelo menos 30 dias de antecedência a sua apreciação na Assembleia Geral Extraordinária então senhores do exposto com base nos documentos constantes no processo em tela voto primeiro por aprovar o índice de reajuste de 7% ativo de correção salarial em 1º de setembro de 2016 condicionado a sua aplicação a prévia manifestação da ANEL quanto às cláusulas de acordo coletivo e trabalho a ser firmado pelo NS em 2016 enquadrando-se nessas condições os demais benefícios concedidos com cláusulas de vigência até 31 de 8 de 16 a exemplo do pagamento de gratificação de férias correspondentes a 2 terços da remuneração entre outros 2. Aprovar o montão de R$ 21.800.000 referente ao plano de ação nos termos da nota TEC 65 da SRT não aprovar a criação da função gratificada para o exercício de 2016 que por constituir adicional fixo irá desonerar o folarejo de salário no valor de pouco mais de R$ 600.000 já considerados em cargo aprovar o programa de performance organizacional sem extensão do pagamento do diretor para o exercício de 2016 condicionado a aprovação de ações estratégicas a rede associada até 15 de janeiro de 15 nas condições definidas no item 5 aprovaram as ações estratégicas correspondentes aos itens 2, 5, 6, 12, 13, 18, 20, 22 para fins de IPO em 2016 porém com a ressalva de que tais ações sem prejuízo da inclusão de outra desde que venha a ser objeto de análise anal da ANEL deverão ser discutidos e detalhados pela INES até 15 de janeiro de 2015 abordando metodologia para apuração de metas 6. Aprovar o aumento da quantidade de pessoal para 795 empregados mediante a contratação de 6 novos operadores de sistema e de 7 análise TI esses condicionados à aprovação da EGI até 1º de fevereiro de 2016 a partir do atendimento por parte da ONS dos requisitos suscitados pela SGI na sua manifestação 7. Atualizar o plano de conta da ONS mediante a revisão da resolução 73 que institui o manual de contabilidade a ser utilizado pela ONS englobando os planos de conta revisado e determinar a SFF que conclua esse processo no primeiro trimestre de 2016 Determinar 8. Determinar a SRH que atue em articulação com a ONS com vista à contratação de estudo para avaliar o dimensionamento e a política salarial e participar da aprovação do sistema de referência para as tais contratações particularmente em relação às premissas diretrizes e metodologias a serem empregadas bem como da consistência e validação dos resultados observando o cronograma previsto no item 2.5.2.3 do voto 9. Concluir o manual de prestação de contas e determinar a SFF que finaliza os dois processos até junho de 2016 10. Fixar a data limite de 30 de setembro para cada ano para apresentação de propostas orçamentárias do INS e ANEL devendo no INS disponibilizar a associação a minuto de propostas orçamentárias ser submetida a deliberação associativa com pelo menos 30 dias de antecedência da sua apreciação pela Assembleia Geral Extraordinária 9. Atribuir a SFF a responsabilidade por coordenar a validação das ações estratégicas de que trata o item 5 e seus repartimentos da APO 2016 elaborando a proposta final de orçamento do INS para 2016 a ser submetida a deliberação da ANEL até 20 de janeiro de 2016 12. Aprovar provisoriamente com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016 o orçamento do INS para 5 de janeiro de dezembro de 2016 na forma de resolução da ANEC é o voto em discussão eu gostaria de de parabenizar o relator a equipe do PEC já que trabalhou nesse voto denso são 30 páginas então o doutor Jorosa leu num fôlego só a gente percebe que há uma um aprimoramento contínuo os primeiros aprovação de orçamento que nós tivemos aqui em determinado momento havia uma preocupação tendo em vista a importância do assunto o tempo muito curto eu acho que fruto de interações com o INS e ANEL isso já de certa forma facilitou é reconhecida a dificuldade que nós temos porque a nossa a nossa expertise é mais voltado para a avaliação de empresas do setor distribuidoras geradoras e transmissoras essas tem um perfil mais ou menos parecido a gente segrega por grupo consequentemente define esses valores de regulatório no caso do do INS é diferente quer dizer nós entendemos a importância que o INS tem para o sistema elétrico brasileiro a especialidade dos seus quadros técnicos as suas necessidades isso enseja a necessidade de que o orçamento do INS comece em janeiro do ano seguinte é importante que a gente faça essas interações até porque nós somos cobrados uma vez que nós aprovamos esse orçamento também pelos órgãos de controle para que tudo aquilo que for aprovado seja aprovado com a convicção com o conhecimento e com estudos abalizados que levem a decisão que nós estamos tomando nesse momento isso de certa forma é preciso que haja tempo para que isso possa ser feito algumas a gente conhece algumas a gente tem condições de fazer uma avaliação mais detalhada outros certamente nós vamos precisar de apoio externo de empresas especializadas que possa realmente avaliar se as propostas que estão colocando estão sendo consistentes nós precisamos também nivelar conceitos por exemplo quando se fala em ações estratégicas é importante avaliar o que é estratégico na visão da ANEL e o que é estratégico na visão do ONS pode ser que na visão do ONS o estratégico para a gente considere uma ação de rotina uma coisa operacional então a gente precisa definir esse conceito de estratégico porque na estratégica toda vez que fala estratégico eu sou levado a pensar numa coisa na visão dos próximos 5, 10 anos aquilo que eu estou fazendo hoje operacionalmente para mim saiu do estratégico e já entrou no operacional então esse conceito é importante que a gente possa avaliar então eu diria que está de parabéns acho que todo o esforço acho que o ONS entendeu a mensagem porque com a certa antecedência não como a gente gostaria mas com o tempo razoável foi preciso chegar a esse voto que o doutor Jorga proferiu mas mesmo assim a gente percebe que ainda nós estamos chamando de provisório porque tem uma série de lacunas que precisa ser atendida portanto eu gostaria de concluir a minha avaliação dizendo que nós melhoramos muito em relação aos anteriores quer dizer fruto dessa interação essa constatação foi feita mas eu sugiro que o orçamento de 2017 comece em janeiro de 2016 nessa interação periódica junto com o NS porque com certeza nós vamos chegar aqui possivelmente não em dezembro mas em novembro aprovando o orçamento do NS e aí com o mínimo de dúvidas possível eu só queria aproveitar como estamos deixando aquela questão das metas que ainda ele tem que trazer e a gente validar o plano de ação também porque como eu citei no voto que a gente acha importante o SFF solicitou que incluísse no plano de ação uma meta então vai ficar também o plano de ação para que seja avaliado junto com o NS a sua possibilidade de incluir alguma coisa só também alguns comentários eu acho que o Reib fez um resumo de maneira importante no outro processo nós já falávamos da característica do NS que tem uma situação bem diferente em relação aos demais agências tanto as suas atribuições como a sua governança seu custeio e essa incumbência que é da da ANEL de analisar e aprovar o orçamento do NS é uma atividade bem atípica em relação a todas as nossas atividades normais e eu já até tive a vontade de dizer para o NS que na verdade não até eu tenho dúvida se isso deveria estar mesmo na ANEL porque em alguma medida pode até entender que há algum conflito de interesse porque na medida em que a ANEL desaprova ou reprova uma parte dos gastos propostos pelo NS depois a ANEL tem incumbência de fiscalizar e cobrar o cumprimento das suas obrigações no seu papel de fiscalizar então eu acho que essa questão naquele outro processo que o André relata que já abrimos reabrimos a audiência pública essa questão precisa ser ainda discutido mas enquanto é da responsabilidade da ANEL como foi dito acho que houve avanço importante eu que lido com esse assunto de uma maneira direta ou indireta desde o começo do NS na minha condição inicial de fiscal de superintendente da Fiscalização Econômica Financeira depois como diretor e realmente houve um progresso extraordinário eu acho que estamos num caminho interessante esse trabalho agora de fato estou jurosa e toda a equipe envolvida está de parabéns que teve uma grande profundidade claro que tem coisas ainda a melhorar inclusive no referencial regulatório na disciplina disso no rito que deve ser observado na antecedência que deve ter se trabalhar de alguns aspectos mas eu acho que está no caminho certo acho que chegaremos lá em fazer realmente um processo com uma maior antecedência e certamente melhor qualidade mas eu acho que aqui tudo que encaminhou o doutor jurosa algumas coisas que de fato não foi possível fazer uma análise conclusiva mas tem essa possibilidade até 15 de janeiro em algumas situações até final de janeiro em outras de complementar algumas questões aqui para que ele seja então seja considerado aprovado na sua versão definitiva e evidentemente como disse o doutor Hermes ele tem a prerrogativa de eventualmente fazer recurso naquilo que ele entender que ainda deve ser melhor endereçado aqui pela agência então acho que está bem isso então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também voto com o relator proclam então que a diretoria decidiu aprovar o orçamento do INS com as condições e com o detalhamento que já foi lido aqui pelo relator ainda há pouco no seu dispositivo então aprovar tal como foi proposto pelo relator o orçamento do INS próximo item depois no recurso não porque desculpa Hermes nossa aqui é uma reunião da diretoria você já teve o seu espaço de tratamento oral não é uma discussão com a gente desculpa mas não há mais esse espaço já deliberamos próximo item